Hoje eu vou falar a vocês sobre esse aspirador de pó Electrolux. Ele começa a trabalhar e em 10 minutos no máximo ele já desliga e aí tem que descansar 40 minutos, 50 minutos para depois voltar a trabalhar. Esse é o problema, cai peça, você não sabe da onde a peça veio. Os parafusos são todos iguais. Vou marcar de vermelho aqui para na hora de montar eu saber de onde é esse fio. Aqui é um parafuso prateado, é o único que tem agora prateado. Aqui também tem um parafuso, vou tirar ele agora, vou pegar um ímã aqui para ver se eu consigo pegar ele. Aqui tem outro parafuso. Eu estou mostrando aqui com detalhes a retirada dos parafusos. Aqui tem outro para que quando você for desmontar o seu aspirador você contar quantos parafusos são e quantos que você encontrou. Como você pode ver, ele não quer soltar e não tem mais nenhum parafuso aí. É só uma questão de jeito agora para retirar essa parte daqui de dentro. Eu vou tentar tirar o botul. aqui, isso aqui não tem lado não. mas eu acho que vou marcar são só dois filhos se tem esse negócio aqui, cadê o de cá? falta aqui o de cá tá aqui que o termostato dele seja essa peça aqui esse plástico encapadinho eu acredito que seja ele vou cortar aqui e aqui então dá uma é essa peça que vai eu poderia apenas ter emendado esse fio preto no azul não precisava de ter cortado o motor e feito todo esse trabalho mas estava um pouco difícil de ver de visualizar qual realmente seria o fio por isso eu optei por cortar então vou cortar e aí eu vou cortar e aí eu vou cortar e aí 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 eu optei por cortar não fazer nada maneira não ética não correta é e aí e aí e aí e aí vou fazer isto vou pegar um rátio desse e aí 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 E vou colocar ele aqui, pronto, não precisa nem amarrar, só montar agora e trabalhar até o motor esquentar e fundir, então, eu optei por abrir essa cavidade, esse buraco aqui porque seria mais seguro o que eu ia fazer, às vezes eu ia puxar um fio aqui e podia não ser o fio real do termostato, ia ser um outro fio, então eu optei por cortar porque eu sei que não vai fazer falta, eu cortei e tirei o termostato e vou montar e vamos ver se vai funcionar, agora fica aquela pergunta, por que que a fábrica pôs esse termostato aqui? Bom, eu respondo até onde eu sei, ela pôs ele aqui porque quando o motor estiver quente, muito quente, ele desliga o motor, espera esfriar e depois você vai continuar o trabalho, só que tem um erro ou na fabricação do motor ou na fabricação da ventilação dentro do aspirador de pó ou no termostato, por que você liga ele em 5 minutos que você está aspirando, o aspirador desliga e aí o que que você vai fazer, ficar esperando? A dona de casa, a diarista, a pessoa que está trabalhando ali arrumando a casa vai ficar esperando? Então, o que nós estamos fazendo aqui é uma coisa errada, tecnicamente falando, talvez seja um erro para corrigir do outro. O que que vai acontecer? A pessoa que for trabalhar com esse aspirador agora, vamos que ele resolva trabalhar uma hora seguido, uma hora e meia sem parar, eu acredito que vai queimar o aspirador, vai queimar esse motor, tem que trabalhar com cuidado de 15 em 15 minutos, pelo menos, dar um descanso, por que ele estava desligando com 5, talvez fosse um erro lá nesse termostato. Então, quem for usar tem que ter cuidado. Então, se você fizer aí no seu, a hora que você for trabalhar, aspirar, você tem que prestar atenção na temperatura do motor e é bem certeza que você vai queimar o motor do seu aspirador. Agora, esse aspirador já estava perdido, porque ele só trabalhava 5 minutos, o que que adianta? Então, perdido por perdido, vamos arriscar a perder o motor, ok? Então, vamos lá na montagem. Ah, vou fazer algo agora que quase ninguém faz, ensinar, mostrar como que monta. Eu desmontei, agora vou mostrar como que monta. Quase ninguém faz nos vídeos e é muito difícil para quem não sabe nada, quem não tem prática ou até mesmo para quem tem prática, mas não é da área, não é do ramo, vai ter dificuldade para montar. Aqui, aqui ó, o vermelho, né? E aqui, então esse... E o outro ligado aqui, ó. As borrachinhas estão lá no lugar, dá para você ver. Encaixou, porque ficou firme, ó. Então ficou assim, ó. Aqui, ó, tem um fusível, viu? Caso ele parar de funcionar aí, qualquer hora, você pode olhar se não é esse fusível que queimou, vai se levar para assistência técnica. Só que quando queima o fusível, é porque tem algum defeito no aparelho. Nem sempre resolve o problema só trocando o fusível. Tem que fazer o reparo no local que está estragado. Aqui ela parece bem sentadinha. Agora vamos colocar essa parte. Essa parte, não tem jeito de ficar errado, viu? Ó. Agora tem que colocar os parafusos. Aqui vai um... Aqui vai outro... Tem outro... Então, são três parafusos... Três presilhas... E três parafusos... Aqui... Essa parte aqui, vai encaixar lá naquela porta. Ó. Agora... Passa essa pontinha aqui por baixo. Que não vai... Não deu... Não deu certo. Eu vou ter que deixar... Ele uma volta a menos... Poder colocar aqui, ó. Olha aí como ele encaixou. Ó. Esse eixo do rolo de fio, encaixa... Neste lugar que eu destaquei em verde. Acabou aqui. Como eu não sei de onde é essa tampa... Eu vou deixá-la aqui provisoriamente. Até ver o que acontece. Porque aí a mola ficou aí dentro... Não sei para quê. Aqui tem uma entrada... De ar... E se entrar ar aqui... Sobe lá. Então, a pressão que está aqui... Ela está tampando. Então, pode ser... Uma valva de escape. Então, vamos lá agora... Colocar os fios, né. Esse aqui... Está pintado de vermelho... É aqui, ó. Consequentemente, o outro é de cá. E esse aqui... É aqui, ó. Aqui, ó. Nesse lugar. Agora, aqui são seis parafusos... Para colocar ainda. Tenta organizar mais ou menos o fio aqui dentro... Para ele não mastigar, né. Pronto. Agora é só colocar os seis parafusos que faltam. E não vai sobrar nenhum. Conforme eu já disse... É... Vai funcionar se ainda desligar, mas... Pode ser que queime o motor. E eu... Também não responsabilizo por outra coisa que pode acontecer. Pegar fogo... Eu não sei. Isso aí... Cada um que vai fazer a sua gambiarra tem que pesquisar. Não pode... Só fazer, não. Tem que pesquisar... E ver o... Quais as consequências que podem ocorrer. Eu acho difícil pegar fogo, mas a gente tem que falar. Agora, eu tenho certeza de uma coisa. Se ficar funcionando muito tempo, vai queimar o motor mesmo. Tem que fazer uso moderado. Principalmente se tiver calor. Igual está agora. A outra coisa que podia ser feito... Era aumentar a ventilação, né. Na carcaça dele. Furar buraco. Cortar. Aumentar a ventilação. Pronto. Está prontinho para o teste. Primeiro nós vamos ver se liga, né. E eu vou fazer isso aqui ao vivo. Agora, deixa eu... Colocar a lixeira. Nela. Agora, eu vou entregar ela ali para a minha esposa. Ela vai aspirar alguma coisa ali. Só para ver se... Se o... Ela tem a maior vontade de aspirar com esse aspirador por um tempo maior. E nunca conseguiu. Então, vai aspirar agora. Se queimar, antes de postar o vídeo, eu já vou avisar. Tá? Porque com certeza ela vai dar uma forçada boa nele agora. Para saber. Se queimar, valeu a experiência. Olha esse. O queimou? Queimou o óperes. O queimou o óperes. E agora deu uma forçada boa nele. Direto aqui da oficina, a barraca do vovô, nós vamos testar ele, forçar bastante e se queimar eu já aviso aqui no próprio vídeo, nós não vamos exagerar, ficar com ele ligado mais de 20 minutos, nós vamos marcar 20 minutos e ficar ligado aspirando, se você gostou desse vídeo dê um like, compartilhe e se inscreva no canal, muito obrigado, um abraço e até o próximo. E aí